4 horas e 33 minutos e agora nós vamos direto ao Rio de Janeiro falar com o repórter Rodrigo Viga sobre a soltura do ex-presidente Michel Temer e outros 7 alvos da operação descontaminação, incluindo Moreira Franco e o Coronel Lima. Boa tarde, Viga. Bom, a decisão que era esperada para a próxima quarta-feira por todo o colegiado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região foi tomada hoje de forma monocrática pelo desembargador. É isso? Boa tarde. Quais foram as argumentações dele? Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia, você? Surpreendente, né? Porque o que teria acontecido ou passado pela cabeça do desembargador Ivan Atier de sexta-feira para cá? Porque ele próprio, na sexta-feira, decidiu dividir responsabilidade, compartilhar essa decisão de soltar ou não os presos da operação descontaminação com os demais desembargadores do Tribunal Regional Federal da primeira região, com a primeira turma do segundo Tribunal Regional Federal. E aí, de repente, né? Acontece esta decisão ampla que vale para todos aqueles que tinham sido presos na última quinta-feira na operação descontaminação. Minha cara Marcela, ouvintes e internautas da Jovem Pan, eu tive um tete-a-tete agora, por um acaso, com o autor da decisão, Ivan Atier. E o desembargador repetiu o mantra inúmeras vezes. Veja a minha decisão, olhe a minha decisão, leia a minha decisão e você vai ter respostas para todas as perguntas. O que a gente sabe é que não é bem assim, né? Minha cara Marcela, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Até eu perguntei para ele o que ele acharia de eventuais manifestações das ruas, se ele não teria medo de uma resposta das ruas, poderia ser alvo de protestos e manifestações, aí se sentiu um pouco constrangido, incomodado dentro da sua casa, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, virou as costas e foi embora. Viga, mas qual que foi o principal argumento dele para a soltura desses presos, incluindo o ex-presidente Michel Temer? Marcela, em rápidas e superciais palavras, ele é um desembargador que já tinha manifestado, quem não tem uma afinação, não tem um alinhamento com aquilo que pensa, com aquilo que defende e se posiciona a Lava Jato. Então, ele é o tipo de desembargador que acha que as prisões são a última medida, né? São a última alternativa para que o juízo se manifeste. E como, nesse caso, nem Temer, nem Moreira, nem Coronel Lima já tinham sido julgados e devidamente condenados, se for o caso, ele interpretou que eles, fora da prisão, fora do encarceramento, não ameaçam, não colocam em risco qualquer tipo de andamento das investigações. Uma visão totalmente contrária daquela que tem a força-tarefa da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. Acabei de conversar, via conversa telemática, né? Vou dizer assim, via WhatsApp com um procurador. Ele disse que ficou surpreso com essa decisão do desembargador Ivan Atier. Afirmou que medidas estão sendo tomadas, medidas estão sendo analisadas, perdão, para serem tomadas o quanto antes e que algo é líquido e certo. Que ainda essa semana, provavelmente, entre hoje e amanhã, Michel Temer e os demais presos na operação descontaminação serão denunciados, no caso de Michel Temer, pelos crimes de peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. Aqui atrás, ó, é a superintendência da Polícia Federal. Uma agitação danada, porque entende-se que, por se tratar de um ex-presidente da República, a soltura e a libertação de Michel Temer não vai ser demorada como normalmente o é. Porque tem que ter toda uma comunicação intra-órgãos, entre órgãos. A decisão é do TRF da segunda região, que tem que comunicar à Polícia Federal, que, por sua vez, tem que entrar em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária. Viga, era isso que eu ia te perguntar. Bom, você está falando que não deve demorar muito a saída do ex-presidente Michel Temer, mas tem alguma previsão do horário, de como que vai ser essa saída? Não tem não, Marcela, mas eu diria que no começo do anoitecer, agora no começo da noite, o que diz a lei? É preciso que tenha aqui um perito, né, do Instituto Médico Legal para analisar, conversar e periciar o detento, no caso o ex-presidente Michel Temer. Ele, estando em devidas condições, se for liberado, vamos dizer assim, aprovado pelo perito, Michel Temer vai ser liberado, eu acredito que no início da noite desta segunda-feira. O fato, minha cara, Marcela, ouvinte internados da Jovem Pan, que normalmente quem vai ao encontro do ML, de um perito do ML, é o preso, é o detento, é o réu. Neste caso, se você tratar de um ex-presidente da República, o movimento é contrário, é inverso. O sentido é inverso. Vem pra cá, para a superintendência da Polícia Federal, o perito para fazer o exame de corpo de delito no ex-presidente da República, Michel Temer. Agora me chamou a atenção, sabe o quê, minha cara, Marcela, ouvintes e internautas da Jovem Pan. E essa decisão, tomada pelo desembargador Ivan Atier, foi no mesmo dia em que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, esteve na sede do TRF da segunda região para participar de uma reunião do Conselho da Justiça Federal. Eles até se cruzaram rapidamente na plenária desse conselho, Dias Toffoli e o desembargador que mandou soltar o ex-presidente Michel Temer, o Ivan Atier, tapinha nas costas e depois seguiram para um encontro reservado, minha cara, Marcela. Viga, só para a gente finalizar, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, ela disse hoje que vai propor ao TSE que juízes federais possam atuar em ações eleitorais. Como é que vai funcionar isso, hein? Isso tudo por conta ainda daquela celeuma de dias atrás, né, quando o Supremo Tribunal Federal, para muitos, entre aspas, declarou guerra à turma da Lava Jato e decidiu que crimes de corrupção com conexão, crimes eleitorais com conexão de Caixa 2 passariam a ser julgados, analisados pela Justiça Federal e não mais, ou melhor, pela Justiça Eleitoral e não mais pela Justiça Federal. Portanto, aquela decisão do STF de dias atrás, que colocou em lados opostos Lava Jato e Supremo Tribunal Federal, continua dando o que falar. A interpretação do STF, do ministro Dias Toffoli e de outros ministros da Corte Suprema, é que a Justiça Eleitoral tem competência para analisar os casos de corrupção, de crimes eleitorais conexos com Caixa 2. Caixa 2 foi um dos principais alvos das operações da Lava Jato que vem acontecendo há anos aqui no Brasil. A contra-resposta, né, a resposta veio nesta segunda-feira, quando aqui no Rio de Janeiro, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e esse que já encaminhou ao TSE, um pedido para que juízes federais tenham, sim, autonomia, autorização para investigar crimes eleitorais. E ela também está atuando, está trabalhando para criar forças, tarefas regionais, eleitorais, para investigar esses crimes cometidos. Vamos ver e ouvi-la aqui na Jovem Pan. Legal, Viga, você segue aí acompanhando então toda a movimentação a respeito da saída do ex-presidente Michel Temer da superintendência da PF, qualquer novidade é só voltar aqui e falar com a gente. Boa tarde, bom trabalho por aí. Boa tarde. Bom, e ainda sobre essa decisão na Justiça de soltar o ex-presidente Michel Temer, né, a gente conversa agora com o comentarista Carlos Andreasa. Boa tarde, Andreasa, como que você avalia então a soltura de Michel Temer, Moreira Franco, Coronel Lima e outros cinco alvos da operação descontaminação? Na verdade, esse julgamento estava marcado para quarta-feira, ele deu essa decisão então monocrática hoje, como que você viu isso? Boa tarde para você. Marcela, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Como eu vinha defendendo desde a semana passada, desde a prisão do ex-presidente Temer, a prisão que eu considerei ilegal, portanto, a decisão de soltá-lo agora monocraticamente é absolutamente correta. Um juiz não tem que ter medo da pressão das ruas. Ele tem que ser temente ao texto da lei, à Constituição Federal, ao que está ali. Há motivos, há razões, há requisitos para que alguém seja preso preventivamente. No caso específico do ex-presidente Michel Temer, onde ele estava delinquindo agora, presentemente, onde estava a sua atividade criminosa, porque esse é um motivo para se prender preventivamente alguém. Destruição de provas, atentado contra a ordem pública ou econômica, atacando, atrapalhando a investigação, a instrução do processo. Isso não havia. Tanto não havia, eu escrevi sobre isso no meu blog aqui na Jovem Pan, que a decisão do Marcelo Bretas não consegue apresentar uma só razão presente, de ordem presente, que justificasse aquela prisão preventiva. São coisas separadas. Uma é o conjunto de provas, de material probatório reunido pelo Ministério Público, a virar uma denúncia, com base no que há até agora no inquérito, coisas pretéritas, coisas antigas, que podem sim, no futuro, como conjunto probatório, justificar uma condenação. E outra coisa é a prisão preventiva, né? Que se faça, isso, que se faça a devida denúncia, que a justiça a receba, que transforme os elementos em réus e bola pra frente, que sejam condenados, se criminosos forem. Outra coisa é a prisão preventiva. Não se pode banalizar esse instrumento, prender as pessoas à margem da lei, porque esta prisão é ilegal. E como tudo que é ilegal, diante da comprovação da ilegalidade, por que esperar até a quarta-feira? Que se decida imediatamente, como fez um desembargador, de maneira absolutamente correta. Andréasa, mas você acha que essa prisão, essa operação que aconteceu na última quinta-feira, foi uma resposta da derrota que a Operação Lava Jato sofreu no Supremo? Marcela, é difícil fazer essa avaliação. Porque, a rigor, a parte da Operação Lava Jato, não vamos generalizar, opera dessa forma sempre. Um investimento permanente em prisão preventiva, né? Quer dizer, não foi algo novo que aconteceu agora. Até pode ser que haja alguma resposta de natureza política. Mas, de fato, há um padrão, especialmente em Curitiba e no Rio de Janeiro, por essas prisões espetaculares, prisões preventivas, inclusive como forma, como método de forçar o preso. No caso do ex-presidente Temer, nem denunciado foi, nem réu é forçar o sujeito a fazer uma delação premiada, entregar alguém, aquele modus operandi conhecido, que não é bom, não é assim que funciona. Vamos separar as coisas. Vamos denunciar o sujeito, fazer o processo corretamente, condená-lo. Ele pode ser condenado em segunda instância e depois preso, conforme a jurisprudência corrente, que assim seja. Agora, ficar prendendo as pessoas preventivamente, sem o fato concreto que mostre a atividade criminosa hoje, isso é ilegalidade. E eu não jogo pra galera, não estou aqui pra jogar pra galera, nem pra fazer amigo. Tá certo. Se eu acho isso, eu digo. A prisão foi legal, a soltura absolutamente correta. Tá certo. Bom, Andréasa, você inclusive já tinha falado que achava essa prisão abusiva, de certa forma, né? Ele tinha dado a entender que faria essa decisão na quarta-feira, sendo que ele poderia tomar essa decisão de forma monocrática, como fez hoje. Por que que ele antecipou isso e o que que você achou do argumento da soltura dele em relação ao ex-presidente Michel Temer e outros presos? E aí? Eu li a decisão dele, tá? E ele diz, deu declaração nesse sentido, que o fato aconteceu no final da semana passada, ele recebeu o material, inclusive a decisão do Marcelo Bretas, no final da semana, portanto, e o estudou ao longo do final de semana. E o estudando, como eu fiz, e eu não sou jurista, sou jornalista, mas estudando você verifica ali que não estão dadas, não estão apresentadas as condições que justificam a prisão preventiva. E é tão simples quanto isso. O Marcelo Bretas faz uma série de suposições. É tudo provavelmente, tudo superficialmente, tudo ainda provisório. Não é assim que você age pra prender as pessoas. A prisão não pode ser a finalidade do juiz. Não é isso. E parece que tá se tornando assim. Carlos André Aza, comentarista aqui da Jovem Pan. Daqui a pouquinho você volta, né, no 3 em 1, participando, repercutindo esse e outros assuntos. Muito obrigada pela participação aqui no Jovem Pan agora e até mais tarde. Obrigado, Marcela. Bom trabalho. Valeu. 4 horas e 48 minutos. A gente volta a falar sobre a soltura do ex-presidente Temer. A gente fala agora com o advogado especialista em Direito Constitucional e professor da PUC de São Paulo, Marcelo Figueiredo. Professor, boa tarde. Obrigada por nos atender. O que você achou dessa decisão do desembargador? Boa tarde. Na verdade, era esperada essa decisão. Todos os juristas que compreendem bem o direito constitucional, o direito penal, o direito processual penal, deixaram claramente posto que não havia condições para uma prisão preventiva, né? Na verdade, os fatos que estão alegados na denúncia são muito antigos, né? E eu precisaria ver uma demonstração de que os pacientes, no caso os réus ou indiciados, enfim, estavam tentando atrapalhar a investigação ou ocultar provas. Como isso não foi demonstrado pelo Ministério Público, apenas houve uma alegação vaga, é natural que essa prisão tenha sido revogada. É importante... Pois não? Professor, já era esperada mesmo. Eles tinham, inclusive, marcado esse julgamento para quarta-feira, mas o juiz decidiu, de forma monocrática, tomar essa decisão. Então, o presidente Michel Temer e os outros presos na última quinta-feira serão liberados, não é isso? Agora, essa decisão, como você falava, então, já era esperada porque faltavam provas que comprovassem que esse crime vinha acontecendo, apesar de ter bastante elemento robusto, mas de que não seria necessário, então, uma prisão preventiva, é isso? Perfeitamente. Não quer dizer que não possa, ao longo da instrução, por exemplo, quando se ouvir mais testemunhas, se verificar mais provas documentais, pode haver um novo pedido de prisão, tá certo? Quer dizer, é preciso notar que esse desembargador não entrou no mérito do problema. Ele apenas disse que, no momento, a prisão preventiva está equivocada perante o direito. Ele não nega ou não entrou no mérito de saber se há uma organização criminosa, se essas pessoas realmente delinquiram naqueles crimes que foram imputados a elas. Isso tudo será avaliado posteriormente. Agora, professor, o que pode acontecer a partir de agora? A Força da Arefa da Lava Jato, o Ministério Público, pode entrar com um recurso contra essa decisão? O que pode acontecer? Pode entrar com esse recurso, mas é muito difícil, eu diria, que o Supremo Tribunal Federal, nessa altura, contraria uma decisão do Tribunal do Rio de Janeiro, Tribunal Federal, que é o Tribunal competente para analisar esta prisão. Eu acho que o mais inteligente do que recorrer dessa decisão, que apenas busca a prisão, é acelerar a busca das provas que podem, vamos dizer assim, tornar mais claro aonde estaria essa organização, aonde estaria esse recurso que eles alegam que esse dinheiro foi tentado depositar numa conta bancária, etc., etc. Então, é mais interessante para a investigação aprofundar esses dados e aí sim, quer dizer, quando houver, se houver uma comprovação efetiva de esses danos ao patrimônio público, desvio de verbas, etc., aí, muito bem, aí pode-se pensar novamente numa prisão. Porque a prisão não é o que interessa, o que interessa é a apuração desses supostos crimes que são imputados aos réus. Tá certo, muito obrigada. A gente conversou com um advogado especialista em Direito Constitucional e professor da PUC de São Paulo, Paulo Marcelo Figueiredo. Obrigada pela sua participação. Lembrando, agora só uma última informação, obrigada pela sua participação, professor, o Ministério Público, eu perguntava isso agora há pouco para o professor, o Ministério Público vai sim recorrer dessa decisão, então, tomada pelo desembargador do Tribunal Regional Federal da Segunda Região e a gente, claro, segue acompanhando para saber o que vai acontecer.